A venda do quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em discussão, votação em segundo turno do projeto de lei complementar 3.0 2021, autor governo do Estado, altera o artigo 16 da lei complementar 318 de 2006, que dispõe sobre a carreira e a promoção das praças militares do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Votou? Valeu. 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 S bit lumens. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Solicito a equipe técnica da Assembleia que dê uma assessoria para o deputado Gério e o deputado Fernando no computador deles. Cerrada a votação, colhe o resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção aprovada em segundo turno. Discussão e votação em torno único do projeto de lei 20.5 de 2021, autor governo do Estado, denomina... Cabo PM Rafael Biasuz Massoco, o segundo pelotão da primeira companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, com sede no município de Joaçaba, pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Segurança Pública. Fica em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação. Em turno único do projeto de lei 109.2 de 2021, autor deputado Coronel Mossellin, altera a lei 16.402 de 2014, para implementar o abastecimento do veículo por meio de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo de GNV, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação. Em turno único do projeto de lei 117.2 de 2019, autor deputado Milton Albus, revoga o inciso 25 do artigo 2º da lei complementar 587.2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências para o fim de abolir a exigência discriminatória prescrita para ser desfavorado das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 278.7 de 2021, autor governo do Estado, revoga o inciso 3º do caput do artigo 8º da lei complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finança e Tributação, Agricultura e Política Rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 289.0 de 2021, autor deputada Paulinha, institui a campanha Dezembro Verde, dedicada a ações de conscientização contra o abandono de animais e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Muito brevemente, senhor presidente. Com a palavra à altura da matéria, deputada Paulinha. Eu quero aqui apenas agradecer mais uma vez o plenário desta casa, os colegas que colaboraram nas comissões, que ofertaram pareceres favoráveis, e dizer que eu termino este ano muito orgulhosa do parlamento pelas ações que coletivamente nós estamos empreendendo em favor do meio ambiente, da causa animal. E o Dezembro Verde, senhor presidente, é um projeto que nasceu inspirado de um colega, o vereador Márcio de Camboriú, que aprovou a lei na sua cidade, trouxe essa pauta para o Colegiado de Vereadores da Causa Animal, do qual eu tenho a honra de partilhar. Enfim, apenas, de fato, agradecer os movimentos em favor da causa animal, muito tratada e falada pelo deputado Márcio, mas que hoje toma corpo e vigor no mandato de cada um e de cada uma de vossas excelências. Muito obrigada, senhor presidente. Participou de ter matéria com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a deputada Paulinha. Esse projeto é uma campanha de conscientização dos direitos dos animais. Espero ela, como anfitriã lá de Bombinhas, possa iniciar na farra do boi. Porque o que nós temos de farra do boi em Bombinhas, governador Celso Ramos, não é brincadeira, não. Então, além do discurso, que a ação seja bem pragmática, bem clara. Porque o que nós estamos percebendo é algo assim fora do comum. Imagine, pegar um animal, que é um boi, caracterizar ele como se fosse Judas, dar um pau danado nesse boi, e eu, como gestor primário da prefeitura, fazer vistas grossas. Então, só para colaborar, deputada Paulinha. Vale ressaltar também que teve um evento bem grande de proteção animal e a coordenação, e a frente parlamentar não foi convidada. Deputada Ada não foi convidada, deputada Marlene não foi convidada, deputado Jair Mioto não foi convidado. Vários deputados fazem parte da frente, não foram convidados, e eu soube por terceiros. Então, espero que o discurso seja bem coerente com a ação também. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Só para responder ao deputado Marços, que V. Exª está muito desinformada em relação a Bombinhas. Nós atuamos fortemente junto com os órgãos da segurança pública, desde a época que eu era prefeita, não sou mais, há três anos, se V. Exª não sabe, eu quero aquilo informar, mas, desde a minha época de gestora, nós atuávamos fortemente contra a farra do boi. Neste último exercício, nós já não tivemos mais esses episódios. E o problema de V. Exª é esse, é a maneira de querer trabalhar sozinho, na individualidade, com ciúme dos outros deputados Marços. V. Exª tem que amadurecer um pouco. Nós estamos aqui para construir juntos, não para querer pregar lição de moral para ninguém. V. Exª foi citado, tenho direito de se manifestar, deputado. Obrigado. 28 de março de 2021, durante farra do boi em Santa Catarina, animal invade pousada, caso ocorreu em Bombinhas. 2 de abril de 2021, uma quadrilha especializada em promover farra do boi em Santa Catarina, perseguidos em Bombinhas. Boi perseguido por farrista, joga boi em Bombinhas. individual, fazer uma reunião com vários ativistas, solicitaram ainda para a minha assessoria, as protetoras da Serra Catarinense, não convidaram a coordenação, e eu sou individualista. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 332.7-2021, autor governo do Estado, dispõe sobre a situação funcional dos servidores titulares de cargo de provimento efetivo, originário do quadro de pessoal da Secretaria do Estado da Saúde, e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 352.0-2021, autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Videira, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 358.0-2021, autor governo do Estado, institui o benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla, e estabelece outras providências, com emenda modificativa e emenda supressiva, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Direitos Humanos, em discussão. Só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Zé Milton Schaefer. O número desse PL está certo? É 358, porque lá na tela está 389. Fazendo a verificação, deputado. Confere, deputado, o número é esse mesmo. É 358, então estamos votando. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 389.2-2021, autor Tribunal de Justiça do Estado, dispõe sobre a sessão parcial de uso de imóvel que especifica e adota outras providências, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 394.0-2021, autor Governo do Estado. Altera a lei 16.157 de 2013, que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico e estabelece outras providências, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Eu, presidente. Para discutir com a palavra o deputado Ivan Atz. Queria parabenizar o governo pela iniciativa, baita iniciativa. Acho que o projeto de lei que vai ajudar os pequenos eventos em Santa Catarina, os pequenos salões, os clubes de cacetiro da minha cidade de Blumenau, a legalização de pequenos empreendimentos, um projeto de extrema importância apresentado pelo governo do Estado, a qual nós aplaudimos e registramos nossos votos favoráveis, senhor presidente. Não havendo mais quem queira... Rapidamente, presidente, rapidamente. Depois dessa manifestação... Pode ir com o Pauquine. Essa manifestação do deputado Ivan Atz, realmente, eu quero aqui manifestar de que esse projeto é um dos mais importantes de que nós estamos votando nesse pacote. Ele desburocratiza, deputado José Milton, agiliza os procedimentos, transforma anos em um dia. Esse é o prazo que os bombeiros voluntários, os bombeiros militares, através desse projeto, transforma os processos. Então, portanto, é louvável essa iniciativa, que outros exemplos como esse sejam seguidos. Portanto, nossa orientação é voto a favor. Voto 1. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Senhor presidente, depois... Encaminhamento e voto com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. Só pedir, seguir o encaminhamento do deputado Ivan Atz aqui, o governo agradece as considerações. Então, vamos votar com o deputado Ivan Atz, voto 1. Encaminhamento e voto com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Só para ratificar, o deputado Ivan Atz me convenceu também, a bancada PSD, vota 1. Encaminhamento e voto, deputada Luciana Carminati. Eu quero apenas declarar a minha abstenção nesse projeto. Fiquei em dúvida com relação a algumas normas que estão sendo flexíveis. Então, estão sendo flexibilizadas, perdão. Então, eu vou me abster da votação, presidente. Aprovado. Deputados, que discordem, se manifestem. Aprovado por maioria, com abstenção, deputada Luciana Carminati. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 419.2, 2021, autor governo do Estado. Estabelece o procedimento para a construção ou reforma de quadras poliesportivas e estruturas de salas modulares nas escolas da rede pública estadual de ensino, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Finanças e tributação, trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria só, agora que eu vi que o vereador Márcio, que nos instruiu no projeto do Dezembro Verde está aí, eu gostaria de saudá-lo, ele trouxe a sua faixa. Muito obrigada por vir acompanhar a nossa sessão, Márcio. Obrigada, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 439.6, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Rio do Sul, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, finanças e tributação, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 440.0, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba, estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão de Finanças e Tributação, comissão de trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 441.0, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Iraseminha, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão de Finanças e Tributação, comissão de trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 442.1, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Iraseminha, comissão de Antas, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Finanças e Tributação, comissão de trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 443.2, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de São Lourenço do Oeste. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, finanças e tributação, trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 444.3, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Joaçaba, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, finanças e tributação e comissão de trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 446.5, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Curitibanos, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão de finanças e tributação e comissão de trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 447.6, 2021, autor governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Ouro, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, finanças e tributação, trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 493.1, 2019, autor deputada Marlene Fengler, consolida as leis que dispõem sobre a política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, trabalho, administração e serviço público, segurança pública, saúde e comissão de direitos humanos. Em discussão. Para discutir com a palavra a autora deputada Marlene Fengler. Eu só quero aqui explicar o que esse projeto de lei, na verdade, o que ele faz é consolidar toda a legislação, todas as leis que tratam, que dispõem sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, serão consolidadas nessa lei. Nos moldes do que já faz a 16.719, que dispõe sobre a instituição de datas festivas aqui no Estado, da mesma forma que a 16.720, que também denomina os bens públicos aqui em Santa Catarina. Então, todas as leis que tratarem dessa questão serão consolidadas em uma única lei, que vai facilitar o acesso, inclusive, e a busca pelas mulheres que precisarem consultar, enfim, precisarem utilizar essa legislação, que facilite esse acesso a elas. Então, esse é o propósito desse projeto de lei. A palavra da deputada Paulinha. Rapidamente, só para parabenizar a minha colega Marlene Fengler pelo excelente projeto, que, de fato, vai nos ajudar a visualizar com mais clareza todas as políticas públicas em favor da mulher, e dizer que eu tenho muito orgulho de ti, amiga, e da nossa bancada feminina maravilhosa aí, esse quinteto fantástico aí de mulheres fortes e corajosas tem contribuído muito com o Parlamento catarinense, e é uma alegria finalizar esse ano ao lado de vocês. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 10 horas e 58 minutos. Está encerrada a presente sessão. Aprovado por maioria.